Fala você que tá assistindo aqui o React News, eu sou o Kili, vamos assistir aqui um vídeo do Victor Sun, que são os melhores memes do South America Memes. Então antes de começar, já desce ali, já clica para se inscrever, porque são os inscritos mais fodas, deixa aquele likezinho agora no começo do vídeo. E só lembrando que saiu um novo vídeo de animação lá no meu segundo canal, então confere lá depois o primeiro link na descrição. E vamos começar em 3, 2 e 1. E aí, bando de comedores de mulheres invisíveis, tu passando aqui no comecinho pra pedir que me sigam no Twitter, pois lá estarei postando umas merda e vou pedir perguntas para o especial de 200k lá no Twitter, então me segue lá o link na descrição. Boa. Você que caiu de paraquedas no canal, se inscreve aí, vamos tentar bater 500 mil inscritos até o final do ano. É nóis, bebês, ano, vocês, beijo na teta esquerda, caso, você não tenha teta esquerda, beijo na teta direita, essa porra de voz na narra direita no Jailson. Fiquei tonto. Nossa. Grave 9. E gravidez seria 10 meses. Muito boa, muito boa. O Douglas apareceu ali do lado. Agora vou te mostrar que não sou mulher, como eu sou mulher de esperar. Eu sou o Douglas, eu sou o Douglas, eu sou o Douglas, eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Eu sou o Douglas. Eu sou o Douglas. O Douglas. O Douglas. O Douglas. O Douglas. Bateu até esfolar É, bati até esfolar, mas tá firmão Tá firmão Ai meu Deus Pois é Muito bom E é feijão Ah não, pô Tomar no cu, mano Caralho, mano Porra, tava mal feliz, mano Estragou todo meu dia nessa porra Tomar no cu, mano Caralho, mas você me dá um... Assim, ele é muito bom Que que é isso? Tá bom Que susto Nossa, mano Maldito Velho, que susto, maldito Como é que eu não desconfiei? Tava tudo silêncio demais Ah, velho Nunca mais faça isso Por favor Tava tudo silêncio demais Tava tudo silêncio demais Tava tudo silêncio demais Já deu, né? Já foi Próximo Finalmente o tamanho Deixe você ir pro rolê De seus amigos Verdade Bate, aquela felicidade Bom dia, senhor Carregando areia? Não, fazendo farofa Casamento da minha menina Mereceu Mereceu muito Me sinto um otário Eu vou ser eludido Todo mundo morindo Todo mundo já foi otário um dia Se você ainda não foi Você vai ser Entendo Já fica na escola De sete e meia Meio dia Pra que tem que ter coisa Pra você fazer em casa? Porque senão Sua vida não tem sentido Já não tem namorada Já não tem amigo Se não tiver dever de casa Putz grila Que isso, Nilce Pra que agredir? Não tem necessidade disso Não tem Não tem Bate aquela tristeza Aqui dentro, assim Puxa Ok Belestão I got a gun Come over to you Isso , cara Não sei se vocês vão em um restaurante e eles te oferecem coca-cola com o Pablo Vittar O Hulk ficou pistola O que tem Pepsi? Pode ser? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Mano, pode ser Pode ser Mano, pode ser Muito bom MC Longo Eletrônico, vai! Não pode ser O que é isso, velho? Cara, é gago? É o que? Ele tá lagando todo. Vamos matar o gago. Até o final foi com lag. Vai bem ferrado. Total, bem ferrado. Ela tem mais de 150 metros de comprimento. Aproximadamente 33 metros de profundidade. É tão grande. Que é tipo uma ilha o bagulho. Bom, essa é grande, mas ela não é a maior não, viu? A média de 80 mil metros quadrados. Não dá pra você ir pro início dela e tentar enxergar o final. Você não consegue, velho. É tão grande, galera, que de uma ponta pra outra é mais de um quilômetro de distância. Nossa Senhora! Eita! Ele é pior, ele é bom. Não quero, não quero, não! Faz aquele... Eu não quero! Eu quero mais o bebê com nós lá. Não, eu não quero! Minha luz bateu. Muito bom, muito bom. Aaaaaaah! 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 Isso que é uma verdade de peixe! Ai, mano. Eu nunca tinha parado pra poder assistir esses compilados de melhores memes do South America memes. Sério, é muito bom, velho. Por que que eu não tinha assistido isso antes? Meu Deus! É tão bom isso! Mas me fala aqui embaixo pra vocês qual desses memes que apareceu aqui que você achou o melhor. Fala aí nos comentários. Então é isso, galera. Se vocês querem mais vídeos assim dos melhores memes da Sam, deixa o like pra eu saber. E também comenta outros vídeos que vocês querem que eu assista. E lembra agora de também ir lá no meu segundo canal assistir o vídeo novo que eu postei. Primeiro link aqui na descrição. E eu também espero te ver no próximo vídeo. E tchau! Tchau!